Música Vai nunca esquecer Que você me ama Me leva pra cama Assim dessa chama Não vou lhe perder Tô com sozinho 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 Amor Eu lembro quando eu te vi O que eu quis Minha luta Minha curta foi Que eu lembra que Que assim é tão bom Você Amor Eu lembro quando eu te vi O que eu quis